A minha geladeira é uma BR... Nossa, é uma BR M3588. Essa já é... Essa já é... Essa já é a do Prex. É? Ó, tá vendo? Ela está... Ela está na seguinte situação. Ela gela... Ela gela o refrigerador normalmente. As coisas ficam geladas, mas o congelador não congela. Ela... Notei que ela arma e desarma com muita frequência. Quando apresentou o problema a primeira vez, ela ficava fazendo tec, 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 tec. Achei que era o relê do motor e troquei. Porém, nada resolveu. Claro. Porque... Essa aí... E não fala se é flash-free, né? Não, não fala. Mas é aquele problema. Isso aí, certamente, é o mesmo... Pelo que... Pelo... Pelo... Pelo tamanho dela, 300 e BR M38. Não, é... 5388. Nem existe isso, né? Não, BR M... BR M5388. Isso eu não conheço, não. Acho que ele botou um número a mais aí. Botou. Porque, ó... Quando é... Quando é... 200... Tá... BR M20. É multiplicado. Todo o valor ali, no código, em cima, que ela tem lá atrás, no modelo, se é cons, é B... É CR, né? É CR, B é de best-temp, C é de cons, CRD, CRM, é... Entendeu? É... Quando é... Aí ela vem assim, olha... BR M35. Já sabe que é 350. BR M42. É 420. A moça estava vendo uma geladeira dela, BR M49, ela pensou que era... Eu não sei quanto ritmo que ela falou que é. Falei, não. BR M49 já está falando. É 490 litros. É multiplicado por 10. A informação dele aí está... Tá esquisita, né? Então vamos pela próxima. José, que foi... Essa foi aí, é de José Roberto. Então, José Roberto, vocês estão... Tem que botar... Tem que descrever o defeito como... Modelo. Tem que ver lá no... No modelo, que é esse número. Eu nunca vi. BR 3588. Não, não existe. Pô, o que é tamanho essa geladeira? É de Itu. Se eu ver aqui a próxima geladeira. É, se não der boa noite... Multipeca esse... Esse número aí, por 10, e vê quanto vai dar. De repente vai ser uma... Aqui, vamos lá. Vai ser um salão. Ludovic. Ludovic. Acho que é isso. Ludovic Ludo. Senhor André, boa noite. Sou mecânico. Se é mecânico, tem que ter a palavra. Sou mecânico de refrigeração. Meu módulo da geladeira Brastemp. Relê só ficava instalando. Mas a geladeira não funcionava. Como posso consertar esse módulo? Está caro para... Está caro para caramba. 150 reais. Ele falou aqui, né? É, aí você tem que ver o vídeo que eu já botei aqui para ele. Deixa eu ver outro aqui. Vamos lá para... É, é... Eleomar... Eleomar Cassiano. Boa noite aqui. Boa noite... Boa noite aqui. Meu, por favor. O módulo da geladeira. Não sei se eu entendi. Mas na área... Não entendi. Espera aí. Meio por fora do módulo da geladeira. Mas na área... Boa noite. Aqui meio. Aqui meio por fora do módulo da geladeira. Meio por fora, eu não estou entendendo. Deixa aqui bem por fora. É isso que eu vou para... É isso que eu vou para... Mais a área... Mas a área do módulo de potência... Que só de lavadora? Lavadora, pois bem... Estou com um problema nutriar que não. Isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver. Vamos para outra aqui, gente. Deixa eu ver outra pergunta aqui que você já... Que não tem mais aqui para baixo. Tem um montão. Mas alguns aqui. Boa noite, meu irmão. Preciso de uma ajuda. Estou com uma placa lá na oficina. E o defeito que ela apresenta é o seguinte. Simplesmente não liga. Bom, é problema de placa, é outra coisa. Caro amigo... Vamos ver aqui. Felipe Marques. Caro amigo, escrevo para agradecer o excelente trabalho. Eu tenho um freezer Brastempi Flex 280 BVR-28GB Que estava fazendo muito barulho na hora de armar o compressor. Um dos relês ficava falhando seguidamente. Às vezes nem conseguia armar. Estava com ele desligado. E chamei autorizado. Bom, pera aí. Chamei autorizado. Me cobraram 300 reais. Que o boto é barato. Vai resolver. 300 reais para trocar a placa. Foi 180. Achei o serviço. Não, aqui não disse nada. Vamos para o próximo. Preciso que fosse alguma pergunta. Tem uma... Agora quem... Danilo. Danilo Santana. Tem uma geladeira BR-47B. Não gela. Não gela. Parte de baixo. Já troquei os fusíveis. Já troquei os fusíveis. Não adiantou. Já não adiantou. O evaporador está gelando. Evaporador está gelando. Não demora para congelar. Água em 24 horas. Mas ele não trouxe a frost free. Certo? Vai ficar difícil a gente. Entendi. Descobrir se a frost... Se ele trocou... O que ele está chamando de fusível? Ele trocou os sensores. Se ele trocou os sensores e não resolveu, é porque é o damper. É o damper. Entendi. Porque a frost free, quando ela não gela embaixo, gela bem em cima, não gela embaixo, aí, o que que acontece? Mas ela não bloqueia. Certo? Então, se ele trocou sensores, perdeu o tempo. Porque quem está com problema é o damper. E está difícil achar. É. Tem que botar a mão para o céu se ele achar o damper.